...estratégia acertada a essa decisão do presidente Lula em vetar mais de 5 bilhões de reais para as emendas de comissões? É acertada, mas é arriscada ao mesmo tempo. Acho que o pessoal é bom entender que o que o Congresso está fazendo desde o governo Dilma Rousseff, desde a gestão Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, é tentar sequestrar uma parte do orçamento que era de gestão do Executivo e desde então o Legislativo vem abocanhando parte dessa responsabilidade da decisão disso. O grande problema, o Legislativo diz, olha, é bom porque a gente vai ter um orçamento municipalista, um termo até usado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, a gente porque o parlamentar sabe onde é melhor ser gasto. A questão é que nem só de recursos para municípios é que vive o orçamento da União. Você precisa de investimentos regionais, investimentos nacionais, meio ambiente, defesa, logística, educação, saúde, de processos nacionais. Só que os deputados estão preocupados com o quê este ano? Principalmente deputados, mas até outros que senadores, estão preocupados com a eleição. Eles precisam eleger uma boa, um bom grupo de prefeitos para que esses prefeitos em 2026 ajudem na eleição deles ou no salto que eles querem dar para outros, para os voos maiores políticos, né? E o Lula está preocupado também com o governo dele. Ele quer que esse recurso dentro do PAC para gerar emprego, para acionar a economia, para não deixar o PIB cair. E aí esse problema, o que vai fazer? O Congresso tem uma grande chance de, se não houver algum acerto, porque um terço foi cortado das emendas de comissão, se não for feito algum acerto, o Congresso vai derrubar. E o Wilson, o que esperar da apreciação dos parlamentares a esse veto? Nós já podemos prever uma derrota? Não sei se podemos prever uma derrota, mas se vai ter um embate importante, vai. Porque, primeiro, o orçamento não é elástico, né? Então o governo tem que fazer todo o esforço para fazer, primeiro, para perseguir o déficit zero e para que as emendas, essas emendas de comissão, na verdade, de comissões, são uma excrescência, né? Não faz um menor sentido as comissões do Congresso terem verbas especiais, terem um orçamento especial para destinar para os seus municípios, para os seus redutos eleitorais. Isso é um absurdo total. Como a prática do Congresso tem sido a de sequestrar as decisões do Executivo e, com isso, cobrar um preço de resgate, que é a prática do Arthur Lira, eu já tenho dito isso aqui, o Arthur Lira é o chefe da milícia parlamentar, quer dizer, ele cobra pedágio a cada projeto que tem que ser aprovado no Congresso. Então, isso faz parte desse conjunto de ações estratégicas do Congresso para sequestrar as decisões do Executivo. E, certamente, vai ter um embate e não vai me surpreender se os deputados derrubarem o veto, que é absolutamente necessário. Na verdade, devia ter caído tudo, né? O governo, o Executivo, só cortou uma parte, 5 bilhões, dos 16 bilhões de um orçamento para as comissões do Congresso. É uma coisa absolutamente absurda. Não tem nenhum precedente nem na história recente do país. Os caras inventaram mais um orçamento secreto. Obrigado.